Tem gol da Série B do Brasileiro, acompanhe. Em Fortaleza, Lima fez o gol da vitória do Ceará. O Náutico ainda teve um pênalti. Giovani bateu e Everson defendeu. Terminou 1 a 0. Em Curitiba, Alemão. E depois, Vitor Feijão. Fizeram os gols da vitória do Paraná. 2 a 0 no Juventude. Lançamento perfeito de D'Alessandro. Golaço de Leandro Damião. 1 a 0 para o Internacional. O Paissandu empatou com Bergson. E ainda no primeiro tempo, outra jogada de D'Alessandro para Leandro Damião. 2 a 1 para o Colorado. O argentino cobrou esse escanteio na cabeça de Klaus. 3 a 1 para o Inter. Wellington Júnior descontou para o time paraense. Terminou o Inter 3 a 2 no Paissandu. Em Barueri, Rafael Luz fez o primeiro do Oeste. 1 a 0 no Boa. Lídio fez o segundo. E Rafael Luz o terceiro. Tassiano descontou para o Boa Esporte. E Mazinho só rolou a bola na cobrança de pênalti para fechar o placar. Oeste 4 a 1. Em Recife, Grafite reestreiou com gol pelo Santa Cruz. Pena que não adiantou muita coisa. O CRB empatou com esse golaço de Tony. E virou com Chico. Terminou o Santa Cruz 1, CRB 2. Gladiado Flow 2, Trins three. Música Música